E a água utilizada para abastecer o sistema que nós vimos aí na reportagem pode ser da chuva, rios ou até mesmo de lagoas. Mas é importante que a água esteja sempre com indicadores de boa qualidade. Confira agora as dicas do pesquisador da Embrapa. O sistema simplificado de recirculação deve ser instalado em uma área plana de no mínimo 15 metros quadrados. A água utilizada pode ser da chuva, de poços artesianos, de rios e até mesmo de lagoas. Mas atenção, é muito importante que a água esteja sempre com indicadores de boa qualidade. Em geral é verificado o pH, a dureza, valores de amônia, nitrito, nitrato, entre outros. Esses parâmetros são importantes porque estão relacionados com a fisiologia do animal. Além disso, esses parâmetros contribuem também com o desenvolvimento da microbiota que faz parte do sistema. É necessário que ao longo da maturação do filtro biológico do sistema, seja feita a avaliação de todos os parâmetros de qualidade de água, especialmente amônia e nitrito. Esses componentes, se eles estiverem em quantidades altas, altas, eles podem contribuir negativamente para o cultivo e até causar perdas, como é o caso, especialmente no caso dos alevinos. Então, os alevinos são muito sensíveis aos níveis de amônia e de nitrito. Então, eles devem ser monitorados constantemente. Se possível, o sistema vai ser considerado como estabilizado quando ele alcançar níveis próximos de zero. O monitoramento deve ser feito a cada três dias. O produtor pode utilizar tanto instrumentos e equipamentos para análises específicas, como alguns kits que são comuns, facilmente obtidos em loja de aquário, como kits para análise de amônia, de nitrito, da dureza, o acompanhamento do pH, também do oxigênio. São kits relativamente baratos e de fácil acesso. Em um sistema como esse, é possível recriar até 1.500 alevinos de peixes. O ciclo de recria varia de 40 a 60 dias. Neste período de tempo, os peixes chegam a pesar de 70 até 100 gramas. No caso do camarão de água doce, é possível recriar até 20 mil pós-lavas durante um mês, sendo 5 mil em cada caixa de mil litros. O produtor Alexandre Menin, estabelecido no estado do Amapá, vem apostando nessa técnica. Recentemente, ele instalou o sistema simples de recirculação de água para cultivar tambaqui, dentro do plano da diversificação produtiva da sua fazenda. A tecnologia chamou a atenção do Alexandre devido à garantia de controle da produção por meio da recria e também por apresentar uma perspectiva boa de negócios. A piscicultura no estado se desenvolve bem, mas existem muitas dificuldades ainda no estado, como, por exemplo, a aquisição de alevinos, a parte de ração, que hoje não se produz ração no estado, então ela chega para a gente muito cara ainda. Entendeu? Apesar do desenvolvimento da piscicultura é excelente, ainda tem vários problemas a serem sanados. Aí a gente construiu esses dois tanques para a gente aprender as técnicas e ir fazendo os cálculos para se desenvolver a piscicultura. E aí Apesar do desenvolvimento da piscicultura